Eu vi que a sua busca pela internet é por um UMP, esse branco. Será que é esse que você está procurando? Aqui na Carro Multimarcas tem. E esse modelo é um Move. Ele é um 1.0 TSI 2017. Impecável. Um dos carros mais econômicos que a gente vê por aí. Ele está aqui no estoque. Você pode comprar 100 entrada e 60 meses para pagar. Dá para fazer troca com troco. E ele está aqui no estoque da Carro Multimarcas em Sorocaba.